Música Para homenagear os 100 anos do humorista Mazaropi, a escola Acadêmicos do Curuvi levará o tema Caipira para a avenida. E a musa da escola Renê Oliveira está aqui e vai contar um pouquinho de como será a sua homenagem. Mas a um promete, não vai contar muita coisa não. Pode contar pelo menos um pouquinho? Só um pouquinho. A escola vem homenageando Mazaropi, vai vir muito colorida, muito bonita, já está tudo prontinho e eu tenho certeza que vocês vão ver um ótimo espetáculo na avenida. Tem alguma surpresa, bem engraçada, divertida? Como vai ser isso? Esse ano a corte vai vir bem diferente, praticamente no mesmo padrão, mas aí vocês vão conferir lá na avenida. Então fique ligadinho no sábado no Desfile da Acadêmicos do Curuvi, que com certeza a nossa bateria vai inovar. Então tá joia, agora ela vai sambar aqui e depois você confere lá na avenida. A carrocinha levou o gato da madame, vendedor de linguiça, não tem de salame, o jeca da turma, não é curitano. Ha, 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 ele é corintiano. A carrocinha levou o gato da madame. Isso!